Abre a porta e a janela Hoje o sol nasceu pra ti Sei que existo nesse mundo Pra te fazer sorrir Como as flores do verão Que vão e vão Sem mais Que vão e vão Sem mais Quero ser pra sempre assim Eu sou e você, mãe Eu serei a sua louva E você, você vai me amar Como os dias que passam tão tarde Que vão e vão Sem mais Que vão e vão e vão e vão Sem mais Um dia bem baixo Ouvi como se diz Te amo e não sei viver sem ti Te amo e não sei viver sem ti Te amo e não sei viver sem ti Tchau Tchau Obrigado.